Tem um objetivo que eu tenho na vida, que é ser uma pessoa mais paciente com as outras pessoas. Mas, às vezes, o obstáculo esbarra exatamente aí, tá? Nas pessoas. Hoje, gente, é sexta-feira, dia 10 de março, e assim, tô terminando essa semana completamente sem paciência. Tá? Sabe aqueles dias que você evita até muito interagir e responder as coisas pras pessoas, porque assim, você já terminou o dia sem paciência nenhuma. Pois é, saiu. É porque, assim, tem algumas coisas que me tiram um pouco do sério, mas que também eu tenho tentado entender um pouco com os outros, porque, né, eu também esqueço as coisas. E isso me tira do sério até quando sou eu que esqueço algo que alguém me falou e eu não tinha notado, tá? Mas quando eu falo algo pras pessoas, hoje eu falei algo mais de uma vez, já, sei lá, mandei uma determinada coisa que a pessoa perguntou mais de uma vez, e a pessoa não grave essa informação e continuou perguntando, assim, e assim, pra coisas, às vezes, idiotas, tá? Eu fico, eu, assim, não tenho muita paciência não, acho que só em contextos de trabalho mesmo que eu tenho essa paciência. afinal de contas, estamos ali para isso, mas coisas da vida, tipo, se eu der uma informação pra pessoa, sei lá, ela me perguntou... Ai, gente, não sei. Sei lá, vamos supor um... vamos usar pro contexto do YouTube, sei lá, que hora sai... Não é um bom exemplo. Sei lá, ela me perguntou a data de estreia de um filme. Não que as pessoas perguntem isso, tá? Mas vamos usar isso de exemplo, que foi uma coisa que me ocorreu agora, a bolsa, o suicídio. Eu falei. Dali a um tempo ela foi lá e perguntou de novo. Não no mesmo dia, ou passou um tempo. Eu, assim... Eu até tenho paciência de repetir a segunda, mas a terceira, sabe aquele ditado, é pouco, dois é bom, três é demais? Pois é. Ou quando você tem que estar repetindo as coisas pra pessoa porque a pessoa esquece, tá? Eu tenho tentado entender e ser paciente. Antigamente, eu era mais impaciente no sentido de... Eu respondia e aí falava, pô, mas anota, né? Hoje em dia, se é, sei lá, mensagem pelo WhatsApp e é um assunto que eu não preciso responder, sabe? É um assunto que, sei lá, não é coisa de trabalho, não é coisa de estudo, não vai mudar nada na vida de ninguém. Ou que eu posso deixar pra que outras pessoas respondam. Eu deixo, tá? E, tá, eu entendo que tem gente que tem dificuldade de gravar as coisas, tá? Mas a desculpa de, ah, eu sou lerda... Anota. Sabe? Eu também esqueço as coisas. Eu anoto no meu planner e, às vezes, eu esqueço. O que eu tenho feito agora? Celular ou a agenda do Google pra ele poder me lembrar e coloco um despertador um tempo antes pra ele poder me lembrar. Ou nos notas, mas no calendário do celular funciona super bem. Ou no próprio calendário do Google que você pode deixar no seu celular, enfim. E é isso, tá? Tem umas coisas que eu tenho que ser paciça, mas às vezes, não sabe? Sabe, eu tinha uma outra ideia de assunto pra introduzir nesse vlog, mas é isso, tá? Enfim, essa semana foi bem cansativa. Talvez por isso hoje toda a minha paciência tenha ido embora. Mas sobrevivi a esse dia e as outras pessoas também sobreviveram. Sobrevivi sem dar nenhuma resposta em ninguém. Ajudando as pessoas, eu acho. E é isso, tá bom? Se bem que o dia ainda não acabou. Mas sobrevivi. Então, tô assistindo o Desi Jones e The Six, tá? Mas eu vou falar sobre a série num vlog específico. Tô lendo, já que estamos falando de uma série baseada num livro da Taylor Swift, O Sete Maridos, GFN Hugo. Só que como eu tô lendo num grupo de leitura, tá? Eu li até a página 181, que é exatamente o que a gente combinou pra discutir. Eu vou deixar pra falar só quando eu terminar esse livro, porque eu tô lendo com outras pessoas. O ritmo das outras pessoas é de leitura diferente do meu. Às vezes eu leio mais rápido, às vezes eles leem mais rápido e a gente tem intercalado aí nas semanas. Então, vou deixar pra falar desse livro quando eu concluir ele, tá? Mas saiba o que eu estou lendo. Aí, eu tava lendo King of Scars, né? Terminei já. E aí, uma amiga viu que eu tava lendo, falou, ah, vamos ler o segundo juntas? A gente discutiu um pouquinho primeiro, porque ela acho que já tinha lido ano passado. E agora eu comecei a ler Globo, Globo. Eu estou na página. Gente, eu parei no meio de página, não é possível. Não. 86. Tô lendo um capítulo agora da Nina. Então, o que posso dizer sobre é que, por enquanto, eu tô curtindo, tá? Assim como o primeiro eu custei pra entender pra onde a trama ia ir, não custei, tá? Mas, do começo, eu tava meio, hum, que escolha será que a Libardugo vai fazer com essa história? Nesse aqui tá um pouco parecido, tá? A gente tem um desdobramento do primeiro livro, mas tem outras coisas que são bons mesmo se desenrolar nesse livro aqui, né? Principalmente uma coisa que se refere à última frase de King of Scars, que ainda eu sabe do que eu tô falando. E que ainda, assim, só foi mencionada de leve, tá? Mas parece que vai ser um livro com bastante ação. E, assim, uma coisa que me impressiona é que o Nicolai, assim, ele é um estrategista nato, tá? Então, assim, essa duologia dele sendo muito legal de ler por conta dessas questões e por conta da questão política, né? A gente tem o rei de Havka aqui como protagonista. E as questões políticas que a Libardugo foi apresentando na trilogia Grisha, um pouco, bem brevemente, um pouquinho mais na duologia dos Crows, ainda eu sentia falta demais, sabe? E agora, isso que eu sentia falta, eu tô vendo aqui, então tá sendo muito interessante. Eu também estou ouvindo o audiobook de O Livro da Mitologia, na Storytel. Eu já li uma versão resumida desse livro, cadê? Eu tenho até aqui, onde é que tá? Aqui, ó. Aqui, ó, peguei na instante. Aqui, ó. Eu li essa versão aqui, ó, vendia na Americanas há um tempo atrás, que sai com o nome de O Livro de Ouro da Mitologia. Saía pela E de Ouro, ó, página branca e tal. Só que, assim, gente, eu já vi o livro da mitologia do mesmo autor, tá? Nas livrarias, e ele é um canha massa, é um filiolão. Então, isso aqui, eu acho que é só uma versão resumida mesmo, tá? Tá bem interessante, tá? Eu adoro mitologia, então, assim, pra mim, sempre é muito legal essas histórias. E eu acho que é isso que eu queria falar com vocês, tá, gente? Gente, eu ainda... Semana passada, como eu comecei a assistir Days of Jones and the Six com umas amigas, né? Elas vieram aqui, no domingo também eu fui ajudar uma amiga, ela veio aqui também. Eu não dei continuidade nos episódios de The Clone Wars, tá? Mas pretendo fazer isso aí. Amanhã tem mais Days of Jones and the Six, estou sedenta, tá? Estou ouvindo o Aurora, um loop infinito, tá? E é isso, tá, gente? Gente, a gente desce o encosto do sofá pra ela não subir quando a gente deixa ela aqui sozinha. Aí ela pulou na caminha dela, pulou ali e agora tá nessa situação aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, hoje é terça-feira, dia 14 de março E no final de semana, eu além de ter assistido a segunda parte, os episódios 4, 5 e 6 de Daisy Jones e The Six E eu assisti também Mulher Maravilha 1984, pois tem no Prime Video Na época que ele saiu, foi durante a pandemia, então eu não assisti E eu vi que a galera meio que não chegou a massacrar esse filme Mas no geral, assim, o pessoal não gostou E eu, de verdade, não entendi porquê Tá, o primeiro é infinitamente melhor A primeira cena ali do segundo filme Tá meio deslocada O vilão do Pedro Pascal, por mais que ele seja muito bom Até a gente entender o que ele quer, demora um tempo, né? Porque eles demoram pra explicar Mas eu não achei o filme de todo ruim, tá? A própria Mulher Maravilha não questiona imediatamente o que tá acontecendo Mas ela vai questionar Mas eu gostei do filme, eu não achei ruim, não, tá? Inclusive, a Pelle Jenks anda com azar, né? Até onde a gente sabe, né? Nessa nova reformulação da DC O James Gunn já tá encerrando o Snyderverso, né? O que tudo indica E parece que a Mulher Maravilha da Gal Gadot Não vai nem continuar como algo à parte Então essa trilogia aí que seria Da Mulher Maravilha da Pelle Jenks Parece que não vai ter Teremos só dois filmes mesmo O que é uma pena Porque os filmes são bons Tem cenas... A cena inicial, ela é muito boa, gente Ela é muito boa Se conecta com alguma coisa no filme? Não necessariamente, tá? Ela não se conecta com nada Além de dar mais uma camada aí pra essa personagem Porque daí o filme segue um outro rumo Mas eu gostei muito do filme Me deixou um pouco chateada Eles não terem... Aparentemente, né? Vamos ver Não terem terminado, né? Essa trilogia da Pelle Jenks Porque eu gostei muito Me emocionei de novo com esse filme Assim como eu me emociono no primeiro Só que o primeiro eu fui assistir no cinema Então, assim, no cinema Eu chorei Eu assisti mais de uma vez esse filme no cinema O primeiro filme De tanto que eu gostei O segundo eu acho que acabou sendo prejudicado Por conta da pandemia E dessa indecisão mesmo da Warner, né? Porque a Pelle Jenks, ela é uma boa diretora Tá? E ela e a Gal Gadot, assim Foram uma super dupla Super dispostas a fazer um bom trabalho E eu falei que a Pelle Jenks está com azar Que é muito bom Ele tem outros filmes aí muito bons Mas ele tem também Thor, Amor e Trovão Que tá visualmente É um filme bonito Ele tem um jeito de contar histórias Que a gente percebe que é dele Ele tem uma veia cômica No Thor, que é dele Mas, assim, Thor, Amor e Trovão Não tem como defender, então, assim Tenho medo do que ele vai aprontar No universo Star Wars E gostaria muito de ver algo da Pelle Jenks Nesse universo Não sei porquê Que eles decidiram Cancelar Então, a moça anda com azar A moça anda com azar Mas vamos torcer aí Né? Pra que a Mulher Maravilha Volte logo nesse universo da DC E que sejam adaptações boas Porque, pra mim, eu gostei Tá? Foi mal aí, mas eu gostei Tá? E é isso Eu concluí Já que estamos falando, né? De Mulher Maravilha Que se conectei com mitologia Eu concluí O livro de ouro da mitologia Eu gostei bastante, tá? Eu gosto de mitologia Não tem muitas coisas mais pra falar Porque, assim Pra você curtir um livro de mitologia Que só narra as coisas dos deuses, gente Pra você ler Você tem que, né? Gostar Você tem que estar interessado Enfim, é um tema que eu gosto Que eu já leio Há bastante tempo É... Assim, é um livro clássico de mitologia Então, tem algumas coisas problemáticas Na forma como o autor aborda certos mitos? Tem Mas ele não é inteiro problemático Então, assim, já salva Tá? Tô lendo outros livros também Sigo lendo o Rule of War Estou ouvindo um audiobook Chamado Mulheres do Rock Já que eu tô nessa vibe E hoje, o audiobook de Mulheres do Rock Que é uma biografia Na verdade, é um livro com várias pequenas Biografias de diferentes mulheres Que marcaram a história Que marcaram a história não só do rock Tá? Mas de diferentes gêneros também Tem mais roqueiras Mas tem, por exemplo, nomes do pop Do R&B Enfim, do hip-hop Enfim, tá? Por exemplo, tem a Missy Elliot Tem a Janet Jackson Mas de roqueiras também Tem a Joan Jett A Denise Joplin Enfim, vários outros nomes Aqui no Brasil Temos duas representantes Exclusivamente pra edição brasileira Tá? Segundo o audiobook Que são Rita Lee E Pitty Né, gente? Eu vou ver a Pitty em abril Ai, meu Deus Depois, depois conto sobre isso Tá? Vou deixar pra contar Quando acontecer É, não ver a Pitty Tipo Vou num show dela Enfim Tô muito animada Enfim, é Eu tô meio na vibe, né? Eu tô assistindo Desde Jones e The Six O cachorro Que ia participar do vlog E lendo esse livro Dá pra perceber que Por mais que, por exemplo Desde Jones e The Six Ele não quer me deixar gravar mesmo Dá pra perceber que Por mais que Desde Jones e The Six Seja inspirado numa banda Né? Eu não vou lembrar agora Que banda Até cita A vocalista da banda Nesse livro, tá? A história da Daisy Ela é E a forma como a Daisy Se comporta Na atitude Enfim Ela é inspirada Em várias Cantoras da música Um exemplo Tem várias semelhanças Entre o comportamento dela E o comportamento Do James Joplin Por exemplo E, né? Desde Jones e The Six É um livro de ficção É Eu tô lendo agora Sete Maris De jovens E acontecimentos E acontecimentos Eu não sei se esse livro Com um treino Com um treino de uma música Agora são especificamente Uma e doze Eu estou Assim, de pé Arrumada Pois estou gravando Alguns vídeos aqui Pro canal Gente, eu me dei conta Que como agora Eu tô soltando Não sei se vocês vão parar Tô soltando um vídeo Só por semana No domingo Ao meio-dia Assistam os meus vídeos Pra me ajudar Beleza? Então, assim Eu gravei Em janeiro Logo no comecinho do ano Aqueles vídeos lá De retrospectiva E aí já gravei um monte Porque eu gravo tudo em bloco Então foi a última vez Que, assim Arrumada Tirando vlog E tal Que eu sentei pra gravar E esqueci como faz? Não Porque aparentemente É igual andar de bicicleta A gente não esquece Aí vim aqui Aproveitar Eu vou gravar várias coisas Ali pro mês de março Inteiro, né? O restante Abril também Acho que inteiro Vai faltar algumas Uma outra coisa Acho que pra maio Que é demais também Já tô gravando coisa Alegria, não é mesmo? E depois é só editar isso tudo Enfim, gente É aquela história, né? Não vivo só disso Gostaria muito Então, por favor Assistam os vídeos do canal Pra me ajudar A monetizar este conteúdo Assiste, compartilha Enfim, gente Indica pra todo mundo Deixa o like Comenta Eu respondo Tá? Todos os comentários Eu demoro um pouquinho Mas eu sempre sento E respondo todo mundo Tá? Então, assim Por favor Vamos ajudar aí Compartilhando Assistindo muito Assiste o mesmo vídeo Mais de uma vez Enfim, gente Ajuda a blogueira Tá? Então eu já sentei aqui Pra gravar vários vídeos E eu vim E eu vim Falar mais um pouquinho Nesse blog com vocês E encerrar ele Pra hoje mesmo Já gravar o primeiro Take do próximo Porque o Zé Fim andou as duas coisas O último livro Que eu concluí Antes de Essa semana Tá? Essa semana O último livro concluído Foi um livro curtinho Um conto Que tava dando Sopa Lá na Storytel Aí eu falei Ah, vou ouvir aqui Enquanto eu trabalho Eu ouvi mais uma coisa A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça Mudou alguma coisa Na minha vida? Não É bem escrito Mas assim Não sei nem o que falar Sobre esse livro com vocês É a lenda De um Cavaleiro Sem Cabeça E é isso Tá? Não achei nada Muito mirabolante Não mudou a minha vida Só não sinto Que perdi tempo de vida Porque eu tava fazendo Uma outra coisa Aquela história Eu uso o audiobook Pra fazer Atividades mais mecânicas Então assim Sabe aquele meme É definitivamente Uma das coisas já feitas Tipo a gente usa isso Pra filme Pra coisas que Eu usei até Acho que essa fala Pra falar de homem Formiga Vespa Então assim A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça É definitivamente Um dos livros já feitos É isso que eu tenho pra dizer Tá? Então é isso Tá gente? Vou encerrar este blog Me conta aqui embaixo O que vocês leram Nessas duas primeiras semanas De março Espero muito que vocês Tenham gostado desse blog Se você gostou Clica muito em gostei Aqui embaixo Pra me ajudar na divulgação Compartilha ele Pros seus amigos Se inscreve Sua inscrição É muito importante Para nós Se você não for inscrito Se você é inscrito Confira também Se o YouTube Porventura Não te desinscreveu Tá? Não deixe de me seguir Em todas as redes sociais Todos os links Como sempre Estão no box de informação Comprar livro Comprar livro Com meus links Assista Estão aqui do meu lado Que eu acho Que eles podem te interessar É isso Beijo Tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau